Evitou me evitar, ai que bagulho doido Fomos no chapadão, pegamos o meio, ó tá de novo A gente foi assim, e tu levou, foi sorte Que prendemos a boca, trouxemos uma groga Não vamo deixar entrar, vamo botar a guerra pra começar forte A partir de agora, acabou a paz Se tu não acredita, então abraça o papo Vamo matar o mica e sequestrar o brabo É só fuzil novinho, aí vem tá pra tu ver Na terra nacional, tropa do menor de Aqui é o sacavala, TCB é de verdade E a qualquer momento, vamos explodir o chave Que é os caça, é os caça a caça, vai na pista e atravessa Vamo matar o mica se ele pisa aqui no terra Que é os caça, é os caça a caça, vai na pista e atravessa Vamo matar o mica se ele pisa aqui no terra Que é os caça, é os caça a caça, vai na pista e atravessa Que o cinco vai matar o mica, ele pisa aqui no terra Que é os cáss, é os cáss, a cáss, vai na pista e atravessa O irmãozinho vai matar o Mica, se ele pisa aqui no terra Que é os cáss, é os cáss, a cáss, vai na pista e atravessa O papo vai matar o Mica, se ele pisa aqui no terra Que é os cáss, é os cáss, a cáss, vai na pista e atravessa Jamaica vai matar o Mica, se ele pisa aqui no terra Que é os cáss, é os cáss, a cáss, vai na pista e atravessa Vamos matar o Mica se ele pisa aqui no terra Vamos matar o Mica se ele pisa aqui no terra E aí caiu 22, amor, o sementinho do mal E aí dois pés do Dengue, é só coro pro coça, moleque doido Evitou me evitar? Ai que bagulho doido Fomos no chapadão, pegamos o meio, ó, tá de novo A gente foi assim e tu levou, foi sorte Que prendemos a boca, trouxemos uma groga Não vamos deixar entrar, vamos botar a guerra pra começar fora A partir de agora, acabou a paz Se tu não acredita, então abraça o papo Vamos matar o Mica e sequestrar o bravo É só fuzil novinho, aí vai tapar tu ver A terra nacional, tropa do menor D Aqui é o Sacavala, TCB é de verdade E a qualquer momento, vamos explodir o Chaves É o Sacavala, é o Sacavala, vai na pista e atravessa O Paco vai, vai matar o Mica, se ele pisa aqui no terra Que é o Scas, é o Scas, a casa, vai na pista e atravessa O Jamaica vai, mata o Mica, se ele pisa aqui no terra É o Scas, é o Scas, a casa, vai na pista e atravessa Vamos, vamos matar o Mica, se ele pisa aqui no terra Vamos, vamos matar o Mica, se ele pisa aqui no terra DJ Caio 22 DJ Caio 22, seu monstro